Não, não sou um tipo rico, não enriqueço a fazer teatro. Decidi aceitar esta ligação ainda mais íntima com o Sitemore, sendo que normalmente é o Sitemore que é com o produtor dos meus espetáculos, normalmente. Desta vez decidi eu ser com o produtor do festival, porque precisamente tenho essa relação bastante íntima, tenho desenvolvido os meus últimos trabalhos nos últimos três anos, quatro, quatro anos, sempre no Sitemore, ou pelo menos uma das criações que faço por ano sempre, acabo de apresentar sempre no Sitemore, que acho que é um espaço que nos dá sobretudo um conforto para podermos experimentar, terminar espetáculos sobretudo, mas num ambiente quase site-specífico. Normalmente temos apresentado também espaços que têm as suas características, a sua própria arquitetura, que não é aquela da caixa negra, do artificialismo que é um teatro, não é? E aí parece que há uma dupla vida, porque é do espetáculo e depois é do espaço, aquela que nos faz, neste caso, estrear normalmente os espetáculos. Neste caso, do espetáculo, agora, eu não sou bonita, sou o porco, tratou-se de uma apresentação informal, e acho que, mais uma vez, o Sitemore também tem essa característica de poder apresentar algo que está inacabado, que podemos testar a relação com o público. Também é um público que já está habituado ao trabalho, portanto, não é um público estranho, é um público que já conhece o trabalho, portanto, também o olha, também o aprecia sob um ponto de vista diferente, portanto, conhecedor do teu trabalho. Neste caso, poder fazer uma apresentação, ou seja, partilhar de uma maneira mais íntima um trabalho que está inacabado, com o olhar de um espetador que já está, que é cúmplice, parece-me bastante interessante. Portanto, é interessante também esse confronto e esse diálogo também com o espetador. Mais do que estar a, neste caso, nós vamos apresentar o espetáculo só em dezembro, estreá-lo em dezembro, ainda vamos ter três semanas de trabalho pelo meio. No entanto, tivemos aqui as condições, quer técnicas, quer logísticas, de apresentar, neste caso, aqui no TAGV, de poder abrir as portas, mas, ao mesmo tempo, não é uma coisa só informal, porque tivemos a parte técnica, tivemos a parte, sim, sobretudo a parte técnica, que nos permite fazer a luz, o som, testar coisas, mais do que ser uma sala, um espaço de ensaios. Eu gosto do Sítio Moro por causa dessa relação de... Há uma equipa, não é, por exemplo, a própria equipa do vídeo, a própria equipa da fotografia da Suzana Paiva, portanto, de repente, o Sítio Moro, para mim, são esse conjunto, os espaços de Monte Moro, neste caso, o facto de abrirem a Coimbra, o TAGV, também um teatro onde já tivemos duas vezes, com dois espetáculos diferentes, de repente, cria-se uma intimidade, cria-se uma relação com estas pessoas todas, que me interessam. Para mim, eu venho ao Sítio Moro, já sei que vou encontrar o Guia Pamela, ou a Suzana, portanto, é esse complemento todo, também, das outras áreas, que me interessam bastante, não é? Sei que vou contar com... Ou seja, pontos de vista, também, diferentes do meu próprio trabalho, não é só o ponto de vista do espectador, mas também do registro do espetáculo, de pessoas que acabam por conhecer bastante o meu trabalho e acompanhá-lo, portanto, parece-me também relevante. Parece-me lógico que haja... que um festival com estas características todas, que acabei de dizer, que continuo de pé, continuo com a sua energia, com os artistas com que ele tem contactado nos últimos anos, essa é a relação de confiança que nós devemos ao próprio festival, portanto, é uma relação mútua. Se ele nos ajuda e nos requer a presença, nós também queremos a presença do festival connosco, portanto, transportamos a bandeira do Sítio Moro os espetáculos que apresentamos aqui, quer sejam informalmente, quer sejam estreias, quer sejam até reposições, mas normalmente são estreias no Sítio Moro, mas transportam depois, no futuro, por exemplo, daqui a dezembro, transportamos a bandeira do Sítio Moro, obviamente que esta apresentação marcou-nos bastante, até estava a comentar com a Solange, para uma apresentação informal até foi bastante inacabado, aparentemente, embora a gente queira voltar a trabalhar, mas devemos transportar esta ligação ao espaço, à casa, onde estreámos, às pessoas que ajudaram a concebê-lo e a terminá-lo. E aí E aí E aí E aí Tchau.